Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E vocês sabem, claro, que eu adoro fazer esse programa, porque é um programa de utilidade pública. E eu acho que nós temos que prestar muitos serviços para a nossa comunidade. O programa de utilidade pública sempre traz aquilo que a gente tem esperança de ter um dia. Atendidos os nossos direitos, claro que cumpridos os nossos deveres. Então vamos lá. Se vocês querem realmente um programa bem feito, mandem as perguntas para cá. Mandem as perguntas sobre qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa. De segunda a sexta-feira. Você pode mandar as perguntas através desses endereços que eu vou colocar aí na tela. O nosso e-mail. Você pode usar o nosso e-mail e mandar uma pergunta para cá. Você pode usar o nosso WhatsApp também mandando uma pergunta para cá. E também pode fazer o seguinte, pode pegar o telefone celular, usar dessa maneira, claro que sem o dedo na frente, né? Mas você pode usar o telefone dessa maneira, perguntar, fazer a pergunta que você quiser e você vai aparecer aqui no programa para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Tá bem? Então mandem perguntas também pelo nosso WhatsApp. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí sobrevivendo a esta pandemia. Tudo bem. Pois é, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer no começo, doutor Daniel, é exatamente sobre isso. Em primeiro lugar, esperar que o senhor tenha aproveitado bem as férias, esteja pronto para mais um ano de trabalho. E que nesse nosso primeiro programa, ao vivo, com perguntas inéditas, eu pediria para o senhor que fizesse uma análise dos efeitos da pandemia no setor imobiliário. Então, Machado, num primeiro momento, assim que desencadeou a pandemia, mercado imobiliário, ele fez algumas projeções e fez, assim, algumas ponderações que acabaram não se concretizando. E foi muito positivo. Veja assim, num primeiro momento, dados baseados no CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor da construção civil chegou a perder 70 mil postos de trabalho. Começou ali no início da pandemia. Mas, felizmente, logo em seguida, começou uma tendência inversa e de recuperação. Já em julho do ano passado, já os dados do CAGED apontavam um incremento de 16, 17 mil novos postos de trabalho. Então, de modo que a construção civil, ela se ressentiu, assim, num primeiro momento, mas, logo em seguida, ela se recuperou. E aí, para surpresa do setor, o que passou a acontecer foi que começou a faltar matéria-prima, não é, Machado? Porque as outras indústrias, de um modo geral, pessimistamente, acabaram lá desligando seus fornos, né, e aí começou a faltar, assim, o crescimento começou a faltar. A gente viu também em outros setores aí da economia, como o setor automobilístico, que também se ressentiu com a falta de aço no mercado, né. E, então, assim, de modo que, num primeiro momento, o setor foi tomado por um pessimismo, depois, por uma recuperação lenta, e hoje a gente tem essa apreensão em relação ao abastecimento, né, em relação à falta de matéria-prima para o setor. Mas, de modo geral, o setor vem se recuperando bem, graças também, preciso dizer isso, a iniciativas do governo que reduziram as taxas de juros, né, e todo mundo sabe que o setor imobiliário, da construção civil, depende muito do financiamento, né. Então, quando as taxas de juros estão baixas, o setor se incrementa, porque as pessoas se animam a tomar o crédito de longo prazo, que é o financiamento imobiliário, e aí se recuperam, né. Mas foi isso, assim, foi um susto inicial, de modo geral, o setor vem se recuperando gradativamente, e a expectativa é de que haja crescimento, já no ano de 2021. Vamos ver, vamos lá aguardar. Que bom, que bom saber que o setor, que andou um pouco mal no começo, depois começou a se recuperar, e hoje eu vejo muita gente comprando apartamento novo, comprando casa nova, que coisa boa que isso aconteceu. Doutor Daniel, eu tenho várias perguntas aqui para o senhor, tá. Eu vou começar a fazer, senão depois os telespectadores ficam furiosos comigo. A primeira pergunta é do Regis, que mora na cidade de Três Coroas. Ele diz o seguinte, o Regis. Primeiro, peço que mande um beijo para a dona Elisete Vettorazzi. Ela é fã do programa. Bom, nós também somos fãs de carteirinha da dona Elisete e do seu Regis. Meus pais, diz o seu Regis, compraram um terreno dos donos originais, já falecidos há mais de 30 anos, antes do loteamento existir. Esse loteamento sempre teve problemas na justiça. Minha mãe só tem o contrato de compra e venda. Qual é o melhor caminho para conseguir a escritura? Seria melhor entrarmos com o uso do capião? Terreno comprado de dona original. Dona original vendeu o resto dos terrenos para outro fazendo loteamento. E suspeita o seu Regis que o que comprou o resto das terras, anexou o nosso terreno, o loteamento, aos anos 90, nos anos 90. Meus pais compraram terreno nos anos 80. É longa a pergunta, mas é uma pergunta interessante, doutor Daniel. É interessante, sim, aparentemente, assim, um pouco confusa a narrativa, né, Machado? Mas percebe-se que ele aparentemente teria adquirido uma área de terra, uma fração ideal de um todo maior. É a conclusão que eu chego aí pelo enunciado, né? E nessa hipótese, e aí depois, posteriormente, claro, o proprietário vendeu o restante da área, mas eles tinham essa propriedade adquirida. Resta saber se essa fração ideal que eles adquiriram dessa área maior, se ela foi localizada, se o proprietário, então, quando vendeu, documentou isso, dizendo o seguinte, olha, vocês estão comprando uma fração ideal de um todo maior, mas a localização da área de vocês é exatamente esta. E se eles ali estão desde que adquiriram essa área, né? Se assim o foi, é possível, sim, a ação de uso campeão, tendo em vista que o imóvel maior acabou sendo vendido depois, né? Mas, então, é preciso entender um pouco melhor como é que esse contrato aí foi feito, né? Mas é possível ele adquirir essa propriedade. Na verdade, ele já tem um título, né, de aquisição, ele já tem. O que ele precisaria seria definir a regularização dessa fração ideal dentro deste todo maior que hoje, aparentemente, pela narrativa dele, está absorvido por um loteamento, né? Ver se esse terreno dele está enquadrado no loteamento, se não está, né? Aí é possível, sim, a regularização pela via judicial. Seja pelo uso campeão, seja pela adjudicação, enfim, seja pelos caminhos aí que são possíveis. Mas ele perder a propriedade, aparentemente, não há o risco, né? Agora, é importante saber aí que não está no enunciado da pergunta dele se ele está na posse desse imóvel, né? Isso é muito importante. Tá certo. O senhor Valdemar, ele mora na cidade de Triunfo. E ele diz o seguinte. Tem uma amiga que recebeu uma herança de 20 hectares de terra. Venderam 13, aquilo não, as somas aqui não são muito boas, mas no caso, venderam 13 hectares. Ficaram a topografia, fizeram a topografia, e sobrou, além dos 10, mais 13 hectares. Se ela tem direito a uso campeão, ou quem comprou também poderia entrar com o uso campeão desses 13 hectares que estão sobrando. E daí, doutor Daniel? A conta do senhor Valdemar aí está parecendo com a conta da Dilma, né? Então, ele comprou 20, vendeu 13, mas aí sobrou 10. Então, como é que funciona isso, né? 10 e mais 13. Ele comprou 20, vendeu 13. E aí sobrou 10. E além dos 10, mais 13. Então, assim, eu preciso entender um pouco melhor a conta que o senhor Valdemar aí fez. Mas, a princípio, evidente que não, né? Se ele comprou os 20, vendeu 13, ele ainda teria direito a 7. Não poderia ele expandir além do que ele adquiriu, né? Essa seria a regra básica, né? É, houve aqui, como ele diz na pergunta, doutor Daniel, uma revisão topográfica. E daí sobraram, olha, dos 10, mais 13 hectares. Então, essa revisão topográfica pode ter modificado um pouco os valores, as contas, o número de hectares que ele tinha? Pode, pode ser. Pode ser que sim, mas é preciso verificar qual é a área constante da matrícula também, né? Porque esse levantamento topográfico pode ter apontado isso, mas essa área não corresponde à realidade da matrícula. Então, o primeiro passo é observar isso, né? Agora, assim, qual seria um critério justo aí, no meu entendimento? Claro, precisaríamos analisar melhor o caso concreto, mas, no primeiro momento, o justo seria que respeitássemos a proporcionalidade. Então, vamos lá. Ele adquiriu 20 e vendeu 13. Então, ele vendeu 60%, 70%, 60% aí da área, né? Então, sobre essa área remanescente encontrada, o justo seria, porque a outra parte também vai reivindicar a mesma coisa, né, Machado? Então, se não reivindicar, bom, aí sim, aí ele pode incorporar isso na área dele, mediante regularização. Não, né, mediante a regularização fundiária, ele pode incorporar essa área adicional aí, se ele estiver ocupando sem oposição do vizinho dele, que teria comprado os 13 hectares, né? É possível ele regularizar, sim, de acordo com o levantamento topográfico. Inclusive, inclusive, Machado diria mais, mesmo que a matrícula aponte uma área menor, o levantamento topográfico, a ponte, a área real, ele pode pedir a retificação da matrícula, incorporando essas áreas adicionais aí, a propriedade dele pode. Então tá, solução tem. O senhor não fique nervoso, porque solução tem. Doutor Daniel, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo da gente tomar um gole d'água com esse calor todo. A gente vai e volta logo. O programa é o Consumidor em Pauta, e nós estamos tratando hoje de direito imobiliário. Gostaria de lembrar a vocês que as perguntas podem chegar através desse endereço que nós vamos colocar aí na tela. As perguntas podem ser feitas através do nosso e-mail. Vocês sabem tranquilamente o nosso e-mail, tá aí na tela. Podem perguntar também através do WhatsApp, através do... E pode mandar também as perguntas para o nosso telefone aqui, que tá aqui, ó. Tá bom? Vocês pegam o telefone, deixam assim na horizontal, perguntam o que vocês quiserem saber, e mandem pra nós. Mandem um WhatsApp pra nós, que nós responderemos as perguntas. Nós não, os advogados, claro. Responderão as perguntas sobre aquilo que vocês quiserem saber. Tá combinado? Então tá. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, o doutor Daniel Escalona. Doutor Daniel, eu tenho uma pergunta aqui que vem da cidade de Novo Hamburgo. É da dona Neiva. Ela diz o seguinte, em primeiro lugar, quero parabenizar o seu programa, que é de utilidade pública. Muito obrigado, dona Neiva. Se o inquilino tem um imóvel próprio, esse serve como fiança para ele alugar um outro imóvel? E o carro serve como garantia de fiança para alugar um imóvel? Pode ou não, doutor? Bom, Machado, primeiro é preciso fazer uma distinção aí entre fiança e calção. O imóvel dela pode ser utilizado, sim, como calção, veja bem, como calção para a locação de um outro imóvel. A depender da situação do Instituto da Fiança, ou seja, ela ser a fiadora, evidente que este imóvel também é utilizado pelas imobiliárias de um modo geral como garantia da locação, mas desde que ela seja a fiadora e não a inquilina. Ela não pode ser, ao mesmo tempo, fiadora e inquilina. Então, por isso é que eu faço a distinção entre as duas modalidades de garantias previstas na lei, porque ela servir de fiadora dela mesmo não é possível. Mas ela pode, sim, utilizar este imóvel como calção para a locação. Nessa hipótese, o locador faz uma escritura pública de calção, e este imóvel dela fica em garantia de uma locação onde ela figura como locatária. Isso é possível. Quanto ao veículo, Tem uma pergunta aqui do meu espectador. Quanto ao veículo, não. Desculpe, doutor Daniel, pensei que o senhor tinha terminado e eu já estava falando em cima aqui. Bem, mas eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada. Então, diz assim, uma conhecida minha alugou um apartamento por 12 meses, no entanto, o proprietário pediu o apartamento de volta antes de terminar o contrato, alegando que precisa arrumar um vazamento que afeta o vizinho de baixo. O advogado deu o prazo de 30 dias para desocupar por e-mail. Porém, quando alugou, ela tem de achar outro apartamento. Como ela alugou, ela tem que achar um outro apartamento e quer gastar com a mudança e ainda tem uma viagem já marcada nesse período. Não se trata de quebra de contrato, mesmo ele precisando arrumar um apartamento. a inquilina pode ser indenizada ou solicitar um prazo maior para arranjar outro apartamento. E a mudança? Obrigada desde já e o seu programa é excelente. Excelente é a senhora, é o senhor, o senhor Anônimo. E daí, doutor Daniel? Evidentemente que nós estamos aí diante de um caso de quebra de contrato. Se o contrato era por prazo de 12 meses esse prazo deve ser observado, o locador não pode retomar antes do término da locação. Claro, tem as hipóteses previstas em lei, uma delas é a reforma emergencial, veja, emergencial e ainda autorizada, determinada pelo poder público. Então, não é um vazamentozinho para o apartamento de baixo que vai facultar a quebra do contrato, não. Ela terá, sim, o direito a indenização caso isso aconteça. Quanto à dilação do prazo para a desocupação, é evidente que ela também não tem como, assim, em 30 dias com viagem marcada, providenciar essa mudança. Então, ela pode, sim, ela pode simplesmente desconsiderar a notificação que foi extrajudicial, ela mesma diz que foi encaminhada por e-mail, né, e aguardar a citação numa ação de despejo. Aí ela já ganhou bastante tempo, né, mas independente disso, o procedimento está completamente equivocado, o locador não pode retomar, assim, antes do prazo por este motivo que ela alega aí, ou seja, um vazamento para o apartamento de baixo. É possível realizar o conserto sem a retomada do imóvel, isso não é uma obra emergencial, né, assim, de, 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 que obrigue a desocupação do imóvel, né, não, pode ser feito reparo com ela ocupando o imóvel, né. O que eu fiz aqui, eu estava morando aqui, apareceu um vazamento no apartamento de baixo, mandei arrumar, mandei arrumar o meu banheiro também, tudo bem, mas não saí daqui, até porque o apartamento é da Ana. A dona Vanusa mora na cidade de Esteio, ela diz o seguinte, assisto sempre o programa e parabéns pelo serviço que presta. Muito obrigado, dona Vanusa, nós estamos aqui exatamente para isso. Fiz uma casa nos fundos do terreno, com um quarto, um banheiro e uma área de serviço. Ela pergunta se ela precisa fazer a verbação dessas peças. Ela precisa informar a prefeitura, doutor Daniel? Bem, Machado, o procedimento correto, ela não precisa necessariamente comunicar à prefeitura, a não ser que ela queira regularizar, a situação do imóvel dela, obrigação de comunicar à prefeitura, ela teria, antes da realização da obra, de pedir, então, a aprovação do projeto, enfim, isso deveria ter acontecido antes de ela ter realizado. Agora, uma vez que está pronta, a não ser que ela queira regularizar a situação do imóvel, ela não tem obrigatoriedade nenhuma de comunicar à prefeitura. Não existe essa imposição legal, mas, então, como eu disse, ela deveria ter pedido a autorização para a construção e aprovação do projeto antes de fazer a obra. Agora, não mais, não sei que ela queira regularizar a construção. O senhor Roberto mora aqui em Porto Alegre, ele diz que tem uma sala comercial que ele aluga para uma pessoa que não paga há 75 dias. A partir de quando posso executar a cobrança e exigir a devolução do imóvel? É a pergunta do senhor Roberto aqui de Porto Alegre, doutor Daniel. Bem, senhor Roberto, a lei não estabelece prazo para o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento. Portanto, um dia depois de vencido já é possível propor a ação de despejo por falta de pagamento. É evidente que o princípio da razoabilidade pressupõe que se aguarde pelo menos uns 30 dias, enfim, para ver se haverá o pagamento ou não. Com 75 dias, ele já tem dois meses e meio vencidos. ele já está apto a procurar a ação de despejo a qualquer momento. Aliás, ele poderia ter proposto já a partir do primeiro dia, mas para evitar precipitação, aguardando-se 20, 30 dias, aí já é suficiente para entrar com a ação. Ele já está apto para a ação de despejo, seu Roberto. As coisas acontecem aqui no Brasil dessa maneira, não é, doutor Daniel? As pessoas pensam, e eu não me excluo disso, porque posso ter pensado alguma vez na vida também, ah, bom, eu estou aqui, o cara não vai me tirar, só vai demorar dois anos, um processo, não sei o quê, e daí vai ficando, né? Aí o cara está devendo 75 dias. Isso não é normal, né? Tem pessoas, infelizmente, tem pessoas que pensam assim, olha, eu estou atrasado, mas 30 dias não é um atraso, assim, né? Mas é, né, Machado, para fins de despejo, é, né? Porque, afinal de contas, o proprietário também, muitas vezes, depende daquele aluguel, né? Então, por isso é que a lei não impõe, assim, nenhum, aguardar nenhum período, né? A gente tem que ter certa consciência aí do que corre-se o risco do despejo a partir do primeiro dia do vencimento, né? Isso é importante deixar claro. A próxima pergunta, doutor Daniel, vem da cidade de Canoas, e quem nos faz é o senhor Elisiário. Tem uma casa alugada com contrato de um ano. Quem está na casa precisa me avisar com antecedência com antecedência que vai sair quando o contrato terminar? Se ela continuar morando na casa, precisa fazer outro contrato? Duas perguntas, doutor Daniel. Bem, veja bem, é preciso também analisar o contrato de locação se ele previu que o término da locação acontecerá ao cabo dos 12 meses independente de notificação judicial ou extrajudicial devendo o inquilino desocupar o imóvel. Isso é o mais habitual. Então, nessa hipótese, temos aí duas situações. Ou ele firma um novo contrato ou este contrato passará a vigorar para o prazo indeterminado devendo o inquilino ou ele, se assim o desejar retomar o imóvel, alisar a outra parte com 30 dias de antecedência. O normal, o padrão normal é que o inquilino avise o senhorio 30 dias antes da desocupação sob pena de pagar a multa deste período. Mas é preciso avaliar também aquilo que ficou constando expressamente no contrato de locação dele. Mas o habitual é esse, avisa 30 dias e desocupa depois. Não tem penalidade desde que é esgotado o contrato. doutor Daniel Escalona, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor e espero que você tenha aproveitado bem a pousada, lá na praia. Eu sei, eu sei de muitas histórias aí que um dia eu vou contar aqui no programa. Muito obrigado doutor Daniel. Volte sempre para nos dar esses esclarecimentos sobre direito imobiliário. Tá bom? Muito obrigado ao senhor, muito obrigado a todos. Lembrando que nesta quinta-feira eu estarei aqui de volta para apresentar Direito de Família e Associações. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti